Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Como vocês estão acompanhando aí, cara Essa semana especial aí de um milhão de inscritos Como a gente prometeu na outra vez que a gente tava aqui na ilha A gente vai gravar só lenda aqui essa semana Mas primeiro a gente tá explorando o local aqui de novo Pra ver como é que tá, se tem alguma novidade Se o local foi modificado por alguém Enfim, a gente tá aqui agora, a gente vai explorar a primeira parte Onde a gente vai gravar uma investigação pra postar aí pra vocês, tá? Eu não sei qual que vai ser a sequência dos vídeos que eu tô gravando aqui Que a gente tá gravando Mas é bom que vocês confirmem aí Confirmem as notificações do canal Pra poder receber todos os vídeos que a gente estiver postando aí Essa semana vai ser bem especial, tá pessoal? Quem tá fazendo vídeo aqui comigo mais uma vez é o Jota Fala Jota, vamos conhecer o local de volta, Jota? Vamos dar uma... Explorada, né? Explorada, isso Uma explorada aqui Parece que tá legal Parece que tá da mesma maneira que a gente viu da outra vez, né Jota? A gente chegou, largou as coisas ali, mas parece que tá... Verdade, a gente já botou as coisas lá dentro, tá pessoal? Então a gente vai lá agora mostrar pro pessoal como é que tá também, né? Vamos relembrar Cara, na verdade, tem que pegar o K2, né Jefinho? Quer passar o K2? Temos que ir lá na bolsa pegar o K2, cara Isso, vamos passar o K2 Eu esqueci, não tá com ele aqui, ó Não, não tá aqui Tu falou que tá igual, uma coisa que eu notei de diferente, cara A quantidade de pássaros, tem mais? Ah, é E mais pássaros Isso, na ponta das árvores são tudo pássaros É, tem mais pássaros do que da última vez que a gente veio E esses pássaros quase não vê gente, né? Eu acho que nós aqui, pra eles, é uma novidade, né? E eles tão acabando, tão matando todas as árvores Verdade Aqui tá cheio de... Como é que é que fala? Fezes dele mesmo E olha que lugar maravilhoso, né? Olha que lugar maravilhoso Prima de Deus Olha só que coisa linda Nós três aqui vamos fazer acontecer esses vídeos de hoje, cara Porque vai ser tenso aqui Eu vou dizer uma coisa pra galera Cara, aqui a noite vai ser top, cara O Jota é do batalhão O Jota já passou por essas experiências Mas eu, vai ser a primeira vez que eu vou acampar aqui, Jota Tu vai conseguir me dar umas dicas legais pra... Assim, né? A noite, tem que ir tenso, né, cara? Tu vai montar barracão Filmar tu, mano Não sei montar barracão Não sei Ô, Jafim, tu sabe montar barracão? Ah, eu acho que é fácil, né? É Não sei Tu também não sabe Tu já acampou, Jafim? Não, primeira vez Tu nunca acampou também? Nunca dormi em barracão Cara, ei Eu nunca imaginei... Deixa eu falar com a galera aqui Eu nunca imaginei acampar na minha vida Eu vou dizer bem real pra vocês Eu não curto acampar Eu acho legal quem faz assim e tal Mas pra mim não é meu hobby Eu tô fazendo isso aqui porque a gente prometeu no vídeo aqui Que a gente se bateu se me dando inscritos no canal A gente acampava Passava uma noite aqui dentro dessa ilha Acampar num local já é tenso pra mim Agora acampar num local que pode ser assombrado É mais tenso ainda Porque pelo que eu me lembro Quando a gente gravou aqui de dia O K2 já acendeu Acendeu? Então nós vamos ter que passar o K2 de volta aqui Eu vou gravar esse vídeo aqui por partes Esse vídeo que a gente vai gravar de dia Provavelmente ele vai sair hoje à noite ainda pra vocês Então é interessante que vocês vejam bem o ambiente Que a gente vai ter entrando de dia pra de noite Vocês verem como é que vai ser o nosso Spirit Box, beleza? Partiu lá então, Jafim? Vamos lá conhecer? Bora lá, Jota? Bora lá, então Caraca, que coisa linda assim Aqui, ó Já tem a lenha cortada Eita Ó, pessoal Pessoal, isso aqui não foi a gente que colocou não, tá? Será que tem alguém morando lá em cima, Jafim? Naquela casarão lá A gente não foi lá, né? Não, a gente não foi lá ainda A gente tá começando a explorar agora Olha lá, pessoal Tem um barco passando aí, ó Carvão aqui, ó A gente tá podado, ó Ah, alguém veio cuidar aqui do local, é verdade? Tem uma lancha passando lá E o mar tá agitado, tá ventando muito E aí, alguém botou carvão aqui Não foi? Nós também, ó Não, não foi Já teve um monte de lenha cortada Ah, tá bom, né? É Nós também temos que tomar cuidado Aqui, ó Isso aqui dá pra queimar também ou não? Não, isso aí Se chegar, só mostrar o fogo Ou já pega fogo É, pessoal A gente já tava aqui dentro O Jafim trouxe várias de pescar Jafim vai até pescar aqui, né, Jafim? Tomara que eu pegue um peixinho Pra gente fazer a noite Outro já pensou, cara Eu quero fazer um vídeo a noite aqui Também se der, né? Já trouxe aí meus apetrechos Olha só, pessoal Essas ruínas aqui É na época do nazismo, tá? Dizem, né? É uma base militar Uma base... Base militar É, dizem que eu tive um nazismo, né? É, dizem Tem vários relatos aqui desse local Então a gente também não vai afirmar nada aqui Pra não se comprometer Vamos entrar ali e mostrar Ah, ó Olha lá, tem uma grelha lá Ah, é, tem uma grelha ali Essa aqui Nós tava com medo, pessoal Que nós viesse aqui E tivesse alguém aqui acampando, sabe? Ó, grelha Isso aqui já tava, tá? Não foi? A gente colocou Isso aqui era um negócio pra segurar o navio, né? Isso aqui era pra travar o navio Olha só Quanto tá enferrujado isso aqui de tempo, né? É, de anos Essas estruturas, né? Pessoal, olha essa estrutura Coisa linda Eu sou apaixonado por essas coisas assim, ó Né? Vocês também curtem, né? Meu Deus Ih, vamos entrar Ou tem que pegar o K2 lá pra lá Vento Vento, vento Eu acho que deve estar estragando o áudio da câmera Mas Pessoal, se tiver estragando o áudio da câmera Eu peço desculpa pra vocês Eu vou comprar ainda uma câmera melhor Com microfone Porque essa minha aqui Eu tenho o microfone interno dela Então quando bate vento assim Estraga todo o áudio E aí, Jefinho? Já demos uma varrida legal aqui antes, né? Tem pedras aqui Tudo a gente tá A gente trouxe duas barracas Porque a gente tem Tem que talvez armá-las aqui dentro Olha só, pessoal Isso aqui é tudo coisas que a gente trouxe Pra não faltar nada, galera Trouxe Água Pão Tem carne, carvão Tem Tem de tudo aqui, ó A gente trouxe quase que a casa inteira Jefinho já pegou o K2 aqui, ó Por enquanto aqui, nada, né? Vamos dar uma olhada aí dentro É, vamos dar uma olhada no cenário Mostrar bem pra galera Olha só, pessoal Isso aqui Os marinheiros Os navios atracavam aqui, né, Jefinho? Isso Isso aqui é uma base de abastecimento Isso Tanto é que tem uns Tem os panéis de óleo lá Depois nós vamos dar uma olhada lá, né? Provavelmente vai ficar pro outro vídeo Esse aqui é explorando só aqui embaixo, né? Opa, não brinca aqui, tá? Mas não brinca, homem Eu só vi o flash da luz Tem alguma presença espiritual aqui nesse local Que possa se aproximar aqui da gente? Se você estiver me entendendo, me compreendendo Por enquanto nada Existe alguma Uma pessoa falecida vagando por esse local Olha isso Opa Ali Legal Daqui a pouco a gente vai fazer uma comunicação com você A gente vai te ouvir, tá bom? Você quer conversar com a gente? Se aproxima e que o aparelho acende Que barulho é esse? É, aqueles pássaros Os biguás Olha Caramba, velho Tá aí a tua resposta Tá aí a tua resposta Vou mostrar o local aqui Olha só isso aqui, galera Meu Deus do céu O que é que era esse local aqui mesmo? Eu acho que é um domestilário É, é do jeito, é um domestilário É, ali, os pontos de água O que é que tem no coração? Tem um negócio que precisar aqui Olha aí tem outras coisas Lá em cima tem um sobrado, pessoal Depois a gente vai filmar lá pra vocês Tá escuro aqui já, hein? É, aqui é escuro Pessoal, pra vocês terem noção A gente saiu de casa 8 horas da manhã Pra chegar agora aqui às 2 da tarde É, aqui é... Verdade Tá escuro aqui dentro Mas a câmera tá corrigindo Mas tá meio escuro aqui A altura aqui Que chama atenção bem alto, né? Sim Deve ter o quê? Uns 20 metros de altura? Mais, né? Não Uns 10 metros tem 10, será? É, tu tem 2, quase 2 metros Vamos supor É, é uns 10 metros, é É uns 10 metros Eu falei besteira Mas é alto, hein? É Sinistro, galera Isso aqui, o espírito Bateu alguma coisa Bateu alguma coisa aí, hein? Sério, pô? Escutou uma batida Eu escutei? Isso aqui era como se fosse uma sala, né? Cara, eu escutei mesmo Uma estrela militar lá de cima Hum Lindo, né, cara? É lindo esse casarão, né? Ó Cara, eu não fiquei entendendo Imaginar como era Quando isso aqui funcionava, né, cara? E pra eles construírem Olha o K2, o K2 Olha só, cara Eu nem tava olhando E pra eles construírem isso aqui? Sim Né, Jota? Trabalho, trabalho de engenharia, né, cara? Como é que era construído isso aqui, né? Cara, esse aqui é um... É bem antigo, na verdade, né? Eles faziam com o estilo do tipo É, coisa reforçada Aqui dentro a gente pode dormir tranquilo Que a gente vai estar bem seguro Do vento, talvez de chuva, né? É, não Pessoal, a gente tá correndo o risco de passar Pegar chuva hoje aqui, tá? Mas como a gente queria fazer Exatamente quando bateu o milhão no escrito A gente veio assim mesmo Com chuva, com sol Vou mostrar aí já fora Isso aqui era uma cozinha? Ah, eu acho que faltou mostrar aqui, ó É Aqui era... Olha, Jafinha Ô, Jota Tu cara, do exército, isso aqui é uma pia? Como se fosse um negócio de alimentação, uma cozinha? Isso, isso mesmo, né? É, uma coisa... Ó, o K2 já vi Olha isso Meu Deus, cara E o K2 só acende quando eu tenho energia sobrenatural Sim, cara Nossa Ele não acende pra besteira Olha a altura, tudo teto alto, assim, ó Paiol aqui, ó Que que é isso, paiol? O que que significa paiol? O armamento, na verdade Armamento Paiol, ó Causa armamento? Pois Não, mas não tem cara de paiol Pois é É porque ali era como se fosse uma pia, né? É, parece uma pia Parece que qualquer armadilha tá lá É, passa a movida aqui pra lá Ah, talvez mudaram depois com o tempo, né? Meu, cara, que extenso aqui dentro Olha, meu Não parece porco isso daí? É pássaro, né? Eu nunca vi um pássaro fazer um barulho Meu Deus Barulho Eu vou te dizer uma coisa Dá um calafrio Só de lembrar que nós vamos ter que dormir aqui hoje, cara Cara, mas eu acho que vai ser legal Eu espero Ei, eu espero que não aconteça nada aqui, rapaziada Porque se acontecer não tem nem quem vir buscar a gente aqui Olha só, cara Ei, tem um pico aqui, ó Se acontecer um demônio possuir alguém aqui Pegar alguém A gente vê uma aparição Não tem pano de correr, só tem água aqui, rapaziada Olha só O aplicador não para Incrível Incrível, né? Lá em cima O sobrado lá A mansão Ah, é, nós vamos lá Nós já vamos lá ver Verdade Tchau, tchau Tchau, você viu aqui, ó Uma imagem legal aqui pro pessoal As pedras, né? É uma imagem bacana aqui Ó, pessoal, que nem eu falei pra vocês O tempo tá bem nublado Pode chover a qualquer momento A gente queria pegar um tempo de sol aqui, né, rapaziada? Não tivemos sorte, né? Mas tá bom Se ficar assim, tá bom É O importante é levar o vídeo pra galera Quando a gente completasse o milhão que a gente prometeu, né? Isso aí O chuva Podia estar chovendo o raio que nós estávamos vindo aqui, né? Tem que ter jeito Verdade Promessa feita, promessa rumprida Eu fiquei com medo no barco Porque a água estava balançando bastante o barco, né? O barco também estava bem carregado, né, cara? Tinha bastante coisa, né? Pessoal, eu vou dizer uma parada pra vocês Quando a gente estava vindo, começou a entrar água no barco, na verdade? Sim É que o barco ali estava com um negócio Ele não sei o que deu ali E como a gente trouxe muita coisa O barco, ele sentou muito na água Quando a gente chegou aqui na frente pra entrar A água do barco estava pela metade Fiquei até preocupado com o rapaz que ia voltar Mas aí a gente conseguiu tirar ali com um pote a água de dentro do barco Ele voltou de boa Tenso Tenso, tenso, tenso Eu estou louco pra fazer o Spirit Box aqui, né, rapaziada? Você também tem ou não? Pensa Vamos fazer o Spirit Box aqui dentro Gravar uma lenda com as GoPro Nós vamos ter que gravar, tipo, 3 horas da manhã de volta 3 e meia A gente dorme um pouco, acorda Dorme um pouco Nós vamos tentar fazer uma ronda Revezar na dormir Eu trouxe rádio comunicador Eu trouxemos tudo Pra não faltar nada aqui nesse local, galera Aqui é um local que não pode faltar nada Faltou alguma coisa aqui, já era Não tem pra onde correr Agora é o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo aqui À noite vocês vão ver A investigação nesse local Que a gente vai gravar perto da meia-noite E agora a gente vai fazer um outro vídeo lá em cima Um sobrado Que vocês não podem perder Tem um sobrado de 3 andares Abandonado lá em cima A gente vai gravar tudo lá pra vocês Pra postar amanhã aqui no canal Não sei qual Eu tô falando assim Mas eu não sei quando que eu vou postar esses vídeos Pra vocês exatamente, beleza? Mas fica ligado aí no canal Se você não é inscrito Se inscreve Deixa o curtir aí Que isso ajuda bastante Nosso trampo aqui no YouTube Beleza? Nossos Instagrams Tudo na descrição Que a gente posta os stories Aqui de seu local pra vocês Bora lá então Encerrar esse vídeo E começar a gravar outro pra vocês Valeu!